E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro E aí, gente, eu tô tranquilo, beleza? E aí, galera, beleza? Sou eu aqui Fala, galera, beleza? Aqui é o Eric E, bom, galera, estamos aqui num novo minigame de PVP que vai se chamar Esfera de Lucky Block, né? Como vocês podem ver, tem eu, o Adriano, o Stux e o Eric em cada esferas, né, Stux? Aham Você tá feliz aí na sua bola? Ah, mano, eu tô feliz, tô lindo, minha bola tá bem gostosa, tá bem redonda Boa, 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 boa Você gosta de sentar na bola? Já, eu já tô quicando aqui nela Tchau, tchau E, galera, é o seguinte, é como se fosse um mundo de Lucky Block, né? É uma terra, mano, muito fera mesmo, essa esfera de Lucky Block E, basicamente, vai ser o seguinte, galera Vale todos os itens, Lucky Potion, Lucky Potion, vale tudo Porém, seguinte Pra ganhar, temos que quebrar o Totem de Obsidian dos oponentes, demorou? Então, se eu quebrar o Totem do Adriano, ele já era Se eu quebrar o do Stux, ele já era Se eu quebrar o do Eric, ele já era Demorou? Então, vamos que vamos Temos um tempinho aí pra abrir o Lucky Block, pra se equipar E depois começam os ataques Firmeza, galera? Então, bora Firmeza Eu acho assim, ó, mano Não, não, pera Eu acho assim Que o ganhador Deveria escolher pros três Tweetar alguma coisa, mano Nooo Pro pessoal ir lá ver Lá no Twitter Aproveitar pra seguir a gente E também ver a trollagem que o ganhador vai fazer Claro que não pode ser um negócio de Open Day e tal Isso tem que ser uma coisinha legal, engraçada O que vocês acham? Demorou, então? O seguinte, então Quem ganhar vai escolher o tweet pros três, demorou? Beleza, mano E aí você faz o seguinte, então A gente não vai dizer o que vai ser o tweet aqui no vídeo É E a galera vai ser obrigada a ir lá no tweet Pra ver Cada um vai escrever uma coisa Porque essa pessoa vai escolher Demorou, então Beleza, fechado É, e qualquer coisa Se vocês não sabem o Twitter da gente Vocês tem que ir no canal pra ver Porque a gente não vai acabar colocando o Twitter do pessoal aqui É isso aí Tem que ir no nosso Twitter Então é isso Vamos começar a abrir o Lucky Block 3, 2, 1 e valido Já comecei aqui, meu irmão Meu irmão, sou muito azarado Pelo amor de Deus Eu tenho uma espada já, mano Só queria dizer isso Pauta, Adriano Mano Só queria dizer que eu não venho com nada Aí eu venho Aí sim Mano, cuidado é Bill Block Perto do Todden Boa Mano, eu não venho com nada Tá de brincadeira Meu respawn travou tudo Aí, então travou, travou Meu respawn travou Voltei Calma Opa, opa, opa Agora gostei, hein Nossa, servidor Mano Boa Nossa, pra mim tá de boa Nossa, tá fudindo, mano Nossa, eu travei gostoso agora Aí, foi Ai, ferrou Nossa Eu morri, vou morrer Vai morrer Vai morrer Ai Quando o piso de Lucky Poxen é Lucky, não vem Ih, meu irmão, respawn tá travado aí, como vocês falarem Pois é Respawn tá travado aí, como vocês falarem Pois é Cê é louro Acabou, opa Poção Ai Aí vai ser complicado aí, quando tiver o PVP vai ser difícil É, só ser amigo do outro É, quando matar então Ai, meu Deus do céu Ainda bem que eu peguei Ainda bem que eu peguei Nossa Mano, não tem com nada Cesar, velho Ah, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir a bigorna Ai, a bigorna Meu Deus O respawn tá travado, não Vai logo, respawn Aê, pronto Pô, vai, respawn Tá complicado aqui, meu Não, esse respawn tá zoado, hein, velho O respawn tá zoado Isso, velho Calma Adriano Que que foi, cara Tá pedindo o seu tweet? Que que foi? Tô pedindo da sua tweetada? Eu não Eu vou mandar alguma coisa, tipo Eu gosto de beijar na boca de homem Alguma coisa Se for pra você, eu vou mandar isso Sério, Adriano? Ai, eu sou noob, galera Como é Ai, ai Ai, tem um bob aqui Tira o bob Tá achando que é fácil, né Tá achando que é fácil Mano, que ódio, velho Tá achando que é fácil Esse respawn tá caindo devagar Nossa, Stux É isso? Fica morrendo Calma Não dá Vou morrer aqui também Mas eu tô ficando escondido aí, não Esse respawn tá dando Por que que faz isso, será? Não sei, mano Sei que tá demorando muito Calma Cara, pra quebrar o bagulho é só com diamante, né É Mano, alguém dá dificulte, por favor Mano, alguém dá uma enderpeel, velho Pelo amor de Deus Esse respawn aqui tá lindo, hein, velho Tá lindo, velho Maravilhoso Tá tipo o Bad Wars Tá dando aqueles segundinhos, tá ligado Nossa, tá maravilhoso isso aí Caramba 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 Pô, isso aqui tá muito bom Opa Pensei que era alguém É o servidor do Pedro, né, mano O Pedro faz esses servidores aqui de meia boca, né Mano, respeita aí, viu Pedro que esse servidor lixo aí Nossa, mano É, nem meu, velho Respeita Mano, na moral Tô ficando bolado já Não vem nada, velho Cara, pra quebrar Opa, 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 opa Agora vamos ver Você vê a sorte Calma Ah, batata, mano Vai Mano, eu vou colar aí na ilha do Adriano, acho Não, não cola, não Não, não faz isso, não Vou ter que ficar de olho, mano Na minha ilha, velho Não cola, não Não cola, não Que eu tô ferrado com esse respawn aqui Não cola, não Meu Deus, tô largado no respawn, meu Deus Meu Deus do céu Eu tô logado aqui no respawn Não tá dando, não Não consigo dar de fim, meu Deus do céu, mano Calma Adriano Não tô na tranquilidade agora É impossível, mano Pedro, olha, hein, velho Vem Respara, pelo amor de Deus Cadê o... cadê o Adriano? Que? Ah, mano Voltei Mano, eu tô jogando Pedro, mano Olha lá, velho Que malandro, velho Ah, quem que é o Pedro? Ô, Pedro, você tá louco, mano O quê? Você tá atirando, né, velho Tô suave, par Você tá atirando muito, né, Pedro? O cara tem arco e flecha, meu Deus do céu Tu tá achando que é festa, né, mano É possível Quem tem arco e flecha? Eu O Eric Sai daqui, Pedro Ah, não Eu esqueci que o respawn tá demorando Pô, a mulher é aqui Não dá pra morrer, tá ligado, velho? Pois é, mano Não pode morrer, mano É, mano O bagulho fica hardcore Pedro, de novo aqui, cara Sai, Eric Time, time Time o quê, mano? Nossa, tá nervoso, velho Nossa, eu liguei muito, velho Nossa, mano Cadê? Nossa Ah, não Agora o respawn, mano Agora ferrou tudo, velho Agora o respawn demora 10 horas Vim nascer, velho Ai, ai Pedro, não faça isso Cuidado, hein, Pedro Cuidado, hein Ah, mano Tá zoando com a minha cara, velho Não é possível, mano Que que foi? O Adriano Não tá quieto, velho Mano Nossa, na moral Nossa, na moral Nossa, vocês estão muito ferrados Eu não, mano Vazei daí, velho Eu não O que que aconteceu? Beleza, suave Já quebraram? Não, tô quase Nossa, mano Beleza Focou os dois Suave Não, não Não vem não, mano Eu tô ferrado aqui, cara Eu nem tenho nada, cara Na moral Não, eu também não tenho, mano Nem vem O cara não tem dó mesmo, velho É sempre assim Ele fala assim Ai, eu não tenho nada Não tenho nada Aí chega lá É, é Tá matando todo mundo Aonde, mano Eu não tenho nada aqui, cara Adriano Você quer respeitar? Respeitar quem é? O moço? Mas, mano Sai daqui Pra ser muito chato, cara Nossa, nem uma Que lago Que eu tinha feito Com o Pedro, velho Que isso, mano Quem tem sorte tem Que ele tem, ó, Adriano Que isso, mano Ah, não, velho O bicho tem novo, velho Não, mano Porque eu morro Demora 10 horas Pra ir nascer, velho E quando você nascer Você vai morrer de novo Vai e volta Ô, louco Nossa, Pedro Você não vai fazer isso Vou, porque eu não tenho dó Ah, nossa O Pedro tem dó, cara Mano Na moral Que raiva, velho Marca, Adriano A gente já jantou a ilha agora, mano Calma Meu Deus, mano Eu tô com muito bloco aqui, velho Marca, Adriano Não, não Tô na minha ilha Tô na minha ilha Tô na minha ilha Oh, Stux Ah, não Aí, trolou Por favor Nossa, o meu Pedro Tá aqui ainda, tá ligado Ah, spawn Funciona Ui Mano Ah, Adriano Eu queria um leitinho, velho Massa Ai, não Droga Deixei Deixei dois do Pedro Nossa, que velho Mano Ó, ninguém vai no Stux, não? Ah, não Porque Você não deixa de pegar item Pra ir nos caras Mano Vai lá no Eric Alguém Só tem um só Nossa Não, velho Alguém vai ali no Adriano, mano Alguém vai no Pedro Alguém vai no Adriano Alguém vai no porquê, meu irmão? Vai no Pedro Você é mal confiado, mano Você fica andando por aí, velho Oh, não começa não, hein, meu irmão Ah, mano Demorou Demorou, demorou Demorou o quê, meu irmão? Atacando os amigos, né? Mano Tu nunca foi meu amigo, rapaz Nossa Nossa, mano Nossa Pesou agora Tô de olho, hein? Mano Eu nasci Calma Mano, não vem uma Lucky Potion, velho É, nem pra mim, velho Cadê o... Eu acho que... Mano, ô Adriano Cuidado, viu, velho Eu tô procurando o Stuxx aqui Porque ele sumiu da ilha dele Como assim? Eu tô aqui? Tá aí da onde? Ah, ele tá ali Então o Adriano tá na sua ilha, parça Não, tá não, tá não É, ele tava lá do outro lado Vai, Eric Pega ele Pega o Pedro Vou pegar com o quê? Não tenho nada Nem picareta de diamante eu tenho Então vai no Eric Alguém aproveita que ele não tem item Eu não Nossa, é isso Nossa, é a sua cara, mano Agora também Mano, por favor Alguém mata o Eric, velho Não É isso, Stuxx? É isso mesmo, Pedro? Claro, mano Vamos encontrar agora, então Eu ouvi um barulhinho aqui, mano Eu ouvi um barulhinho Ah, ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá É o Adriano, Adriano É o Adriano, mano O que esse cara tá fazendo aqui, né, velho? Pode expectar, viu, mano Só não fica dedando Não, relaxa, Pedro Relaxa Relaxa, Pedro Relaxa Tranquilo Nossa, mano O Adriano tá invisível, velho Nossa, Adriano, vai Eu confio em você, Adriano O Adriano tá invisível, mano Tô invisível na área, cara Tô voltando lá pra minha ilha Ah lá Eu acabei Ah, não Ah, eu acabei de te ver, safado Cadê ele? Cadê ele? Não sei, mano Parecia que eu acabei invisível Aí, Stuxx, Stuxx Eu até aceito perder pra tu Mas vamos juntar no Pedro? Vamos Vamos Eu tô falando sério Eu não ligo Eu não ligo de perder Vamos juntar no Pedro, cara Vamos juntar no Pedro, cara Combinado? Combinado, mano Não dá Não, mas gente Eu quero que tu tuweite umas coisas aí, mano É, eu também Quero que você tuweite Ele que vai tuweitar Eu vou tuweitar E quem perder vai tuweitar também Um de vocês dois vai se safar Então, se fosse vocês Eu não ligo Então, eu deixo Stuxx, safar Não ligo Nossa, mano Não deixa, velho Aí meteu o Ludo Pedro tá ruim, mano Pedro tá ruim, velho Tá nada Ele tá com um monte de coisa lá, mano Ah, mano Vem se formou Ele tem capiroto Ele tem capiroto É, vocês Cadê o Stuxx? Sumiu Tô indo na ilha do Pedro, mano Como a gente combinou Stuxx, tu vai dar uma pernada não, né Stuxx? Sim Paz, Leandro, quebra Quebra, deu Tira, eu não tô, não Confira aí, Stuxx Nossa, Stuxx, você não vai fazer isso, mano Tira, não vai, Stuxx Você não vai fazer isso, mano Nossa, que pilhante Aí trolou, hein Trolou muito, velho Aí trolou Já era Já era Tô chegando aí, Stuxx Tô aqui, tô aqui, tô aqui, Stuxx Ah, mano Não, não tem, não Isso aí não tem graça, sério Nossa, mano Não, é zoado, é zoado É zoado, é zoado É zoado, é zoado Vai lá, Stuxx, vai na Adriana, mano Deixa um bloco aí Eu vou deixar um bloco aí no Pedro Pro Adriano matar também, velho Nossa Eu tô matando o Pedro Depois focar, é zoado Não, não pode O bom de se ver que tá é ver essas paradas, mano Eu tô fazendo nada, velho Eu tô aqui na igreja O Pedro, tu não morre, mano O Pedro não morre, cara Quando você tá quebrando sua ilha, Otário Se ele quebrar minha ilha, todo mundo vai saber que o cara não tem palavras Não, não, eu tô deixando um bloco aqui pro teu, mano Porque aí depois eu vou ter que vir aqui se detonar Eu tô aqui no filho da mãe, ele vai quebrar Quebra, 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 quebra Vai que eu vou deixar um aqui aí Vai, 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 vai Vai acabar, vai acabar Vai Vai Cara, isso tá bem Não, não tem palavras Ah, mano Claro que não Meu Deus Mas, galera É o seguinte, velho Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vai sair lá no meu Twitter No do Adriano E no do Eric Algum tweet bem polêmico lá Então vai lá, né No Twitter de cada um dos três E deixa o like pra ter mais esses vídeos aqui De Sfera Lucky Block Porque é muito legal Comentem temas aí também Pra ter e tal e tudo mais O canal do Adriano Do Stux e do Eric Tá na descrição E minhas redes sociais também estão na descrição Tamo junto Até o próximo vídeo Então tchau, galera Tchau, galera